No meu ranchinho de palha Ouço o canto da raponga que no meu peito retrata Saudade de quem amei, lembrança daquele gata Jamais pode ser alegre quem teve amor e perdeu Ninguém neste mundo sofre amargura como eu Meu pente está machucado com o golpe que recebeu Meu coração está ferido com o desprezo que sofreu Eu nunca pensei na vida passarou o que estou passando Vivo disto aqui na mata igual um sábio a cantando Distante da minha amada por ela sempre chamando E cada dia que passa mais aumenta o desinquedo Não posso ficar alegre que a saudade logo vem Estivesse a despedida pra todos que me querem ver Vou embora pra bem longe onde eu não vejo ninguém Vou cumprir a triste sonha que ninguém tem Hoje não tem Hoje não tem Hoje não tem Hoje não tem